Agora vamos tocar uma música, uma música que fala de amor. Diga que você ainda gosta de mim, nem que seja assim só por telefone. Diga que você não encontrou outro igual, e diga que você quer que eu volte, que precisa muito conversar comigo. Diga, diga sim. Diga isso tudo que eu desligo, eu bato o telefone na sua cara. Não vou me encontrar, você que me mandou embora. Na hora disse, filo, por que quilo? Agora não vem chorar, lágrimas de trocadilo, pra cima de moar. Eu quero te ver na sarjeta e arrancar um a um os pelos da sua cabeça. Eu quero te ver violentada, esquartejada, escoreada, esconeada. Envenenada com estriquinina, menina. Eu quero te ver com a cabeça arrebentada, queimada e carbonizada, por um rolo compressor. Eu quero te ver com a cabeça. Meu amor. Tchalalalalalala. 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 Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Que deve ser Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você É Diga Se tudo não passou de um sonho Se o amor que eu te proponho É pouco pra te convencer É Diga isso tudo que eu desligo Eu bato o telefone na sua cara Não vou me importar Você quem me mandou embora Na hora disse Viu no porquê aquilo Agora não vem chorar Lágrimas de crocodilo Pra cima de moar É nóis A rua é nóis O circo de um homem só Agora não vem que eu desligo Ou Música Não vou me importar